Just like the day that I met you, today I die forever K.N. Chagas, seu doidão! 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 Não sei me amar, ela tá tudo arruma Eu sempre tô com as coisas Eu vejo ela sempre nessa casa Te chamo de mensagem e ainda tem meses Quase te põe na pista de abenço Que bagulho foi dessa vida Do nada vira Trinta no cante e ela atira Beija minha boca e derrira Foge dos tira Respira e vem cá Escreve um pouco mais Vem cá, quanto tempo faz E você pensa que ganha É um VF apaixonar Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo De outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas enquadrar ele No quarto isso Você vai ouvindo Eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas enquadrar ele No quarto isso Você vai ouvindo Eu te amo Por segundo Por segundo E vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor E vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Pelo de outra pessoa Tapa na perfeita Mas quando ele chega perto Ela perde a linha Só que é Pode, pode Na minha treta dá um Na minha tropa Não para, não para não Vem aqui, vem aqui Vem aqui me Pode, pode Na minha treta dá um Na minha tropa Não para, não para não Vem aqui me Calma, calma Calma amiga Não se folga Para, para Me deixar, não me controla Vem gostosa, vem gostosa Se joga não Sai de ouvir que eu jogo Se quiser atrás amiguinho Vem gostosa, vem gostosa Se joga não Sai de ouvir que eu jogo Se quiser atrás amiguinho Se quiser atrás amiguinho Se quiser atrás amiguinho Se quiser atrás amiguinho Joga pro outro, moleque Joga pro outro, moleque Da bunda, 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 bunda Da bunda, 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 da bunda Doendo e me manda boa Já para deixar garota Querendo farra Então é tipo metralhadora Que ela faz com o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Tremendo Da palhinha da popinha Enquanto essa rabeta pula Da palhinha da popinha Enquanto essa rabeta pula Controla essa raba Controla essa bunda 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 Gola no chão, joga pro ar Gola no chão, joga pro ar Desce, faz o movimento Desce, faz o movimento Desce, desce, desce Faz o movimento Desce, faz o movimento Opa, para tudo, velho, júnior, banhoto, patamar, valeu Copiou? Desce, 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 desce Faz o movimento, faz o movimento 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 Ela encostou no bailão Trouxe pra nós dois fumar E eu pra que ele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança Cachorra da barroa Espirro, lança Quem tá afim de tudo não Espirro, lança Cachorra da barroa Espirro, lança Eita, fiquem de nada Como é que nós tá, papai? Espirro, lança Espirro, lança Eita, fiquem de nada Espirro, lança Cachorra da barroa Eita, fiquem de nada 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 Espirro, lança Eita, fiquem de nada 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 Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer De pouco a pouco cê vai vendo Seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor E daqui a pouco só que a minha se espira Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter que superado o amor Eita, fiquem de nada Eita, fiquem de nada Eita, fiquem de nada Para tudo do velho Eita, fiquem de nada Eita, fiquem de nada Eita, fiquem de nada Copiou? Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer De pouco a pouco cê vai ver Seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor E daqui a pouco só que a minha se espira E se eu sou eu e você Queria acontecer Nenhum dos dois esperava Mas a vida mudou no nosso plano De cara nenhum Só passa a valer Cara, eu tento um vámiro só Eu te peço dizer Que a sua própria é Pra de um bom no lado E a minha se espira Com a primeira é O que é tão vacilar Eu te peço dizer De cara kannst Eu te peço dizer Ti pea Quase dizer Eu te peço oferecer É que sua presença faz o mundo todo viajar É que não é o que você é, fica em troqueada Continua que eu tô quase lá Tô na tua e me chamam pra fazer o som Trouxe minha gata pra poder pôr É que não dou causa da inspiração Tudo crescendo, trouxe o calor Baby, você sabe que eu não sou de vacilar Sei que o certo é o certo E o errado é não te amar Vem cá, preta, vou te mostrar No mundo inteiro é de noite Vai dançar Calma? Capião! Haha! T Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri